E aí, rapaziadinha do canal, bom dia. Hoje é terça-feira, tô aqui na saída Avenida Milão, em Goiânia. Aqui é enrolado. Fiz uma entrega ontem de boa lá na Independência, sossegado, mas aqui já vi tudo. Cheguei bem de manhãzinha aqui, ó. Ainda bem, ó. Achei meu lugar pra encostar ali atrás daquela carreta. Aqui, dá uma olhada aí pra vocês verem como é que funciona o negócio aqui, ó. O trânsito que é esse aqui, ó. Aí tá aí, ó. A entrada da porta da descarga tá aqui, ó. O pessoal já entregou nota ali. Eu já entreguei a minha também. Entrei lá, fui no banheiro. Aqui é um problema sério, gente, ó. O caminhão vai sair ali, tá aqui o caminhãozinho verde ali, ó. Transilho? Transilho, eu acho, é isso. Vamos sair dali pra subir aqui, ó. Pensa no canto. Tá aí, tá lá nos portão aqui. Mas aqui é o seguinte. Eu entrei pra no banheiro ali, conversei com o menino, né, né. Entreguei a nota, conversei com ele e perguntei. Que horas que começava a chamar, né. Eu tomo um café ali, tá. Achei que começava umas oito. Ele falou, meu amigo, é assim que a gente dá uma olhada aí dentro. Eu fiz um vídeo ali, não sei se eu vou colocar, porque ficou muito ruim o vídeo. Mas tá cheio de pallet pro chão lá. Se der uma chuva agora de uma hora pra outra, molha tudo. Tem mais de cem pallets pra arrumar no meio do pátio. Tem espaço pra nada. Aí tem aquela carreta que tá na minha frente. Depois chegou esse transilho aí, que eu acho que ele vai entrar primeiro. Porque eu chamava frio, né, nessa maneira. E eu tô aí, enrolado. Eu olhei pra ele e deu risada. Perguntei pra ele que hora que chamava, que começava a chamar e deu risada. Falou, olha como é que tá aí dentro. Então, acertei de não ter vindo aqui ontem. Porque eu fiz igual eu fiz na outra viagem. Eu fiz uma entrega e deixei pra fazer a outra hoje, né. Porque eu achei que não compensava vir aqui ontem. Mas acertei. Não adiantava ter vindo mesmo, né. Vamos ver aí se tudo der certo. Se eu descarrego hoje. Porque eu conversei com os parceiros aí lá na open break. O cara falou, ó, meu. Já aconteceu o mês de eu ficar até a tarde lá. E os caras chegavam e falavam que não precisavam... Aliás, chegar e me entregar a nota e ir embora pro posto de tarde. Eu chegar de manhã, ficar o dia todo. E entregar a nota à tarde e mandar pro posto. O colega meu falou que aconteceu isso com ele. Então, é isso aí. Mas beleza, gente. Eu vou ver se eu tomo um café ali. Encher a barriga e esperar, né. Beleza? Até o próximo.